Nosso entrevistado tá chegando já? Pode entrar, por favor, que você é de casa, Derico Ciotti. E aí? Muito boa tarde pra você, Derico, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olá a todos os ouvintes aqui da CBN, do estúdio CBN. Estou chegando. Já acabou a gravação lá? Eu tava batendo um papo com o Fernando Moraes no Humana Ideia. E falando da vida, muito legal, foi muito bom. Ele é uma pessoa muito querida. O papo foi bom, ótimo. Você quer um tempinho pra tomar uma água ou já podemos começar a bater um papo? Você que manda. Eu tô aqui à disposição. Até fui no cabeleireiro. Opa, aí sim. Você não viu? Esse é, Derico. Aliás, eu tava vendo um vídeo ontem, seu, espetacular, que foi perguntado pra você por Jô Soares, qual era o músculo que a gente não movimentava quando espirrava. Você se lembra que respondeu? Não lembro. O músculo da mão. Não, eu me lembro de uma que ele me perguntou assim, que o cavalo, como é que era o negócio? Que o cavalo tinha, se o cavalo tinha ego, super ego, né? De que ele corria quando ele queria, da coisa de... E eu respondi pra ele, eu falei assim, não, cara, o cavalo tem égua. Aí eu falava, meu, eu não lembro, cara, dessas respostas. E aí tem um monte, começou a vir um monte, né, de participações minhas. Agora eu tô catalogando tudo, que eu não tinha isso, na verdade. Tá certo, Derico. Bom, eu tinha anunciado aqui, hoje, né, toda terça-feira a gente tem o Tempo de Música. Hoje você trouxe até um material especial aí com músicas... Do show que a gente fez, é. Ao lado de Jô Soares, mas eu queria pegar esses cinco minutos aqui, antes do intervalo, um pouquinho mais de cinco minutos, pra falar da trajetória, Derico. Porque, por exemplo, o seu nome é muito ligado ao Jô Soares. Você ficou... 28 anos. 28 anos. Ficou famoso nacionalmente, porque quando a gente aparece na televisão fica... É incrível. Não adianta só ser bonito, né? Tem que ser famoso também, né? Isso, porque você já tinha escola de música, você tem uma carreira aí de quase 40 anos, né? E como surgiu o convite pra chegar, na época, no quinteto do Jô, né? Não, era quarteto, né? Era piano, guitarra, baixo bateria. Era... Não tinha sopro, né? Aí o... O Jô acabou o primeiro ano de programa, chegou pro quarteto, era o maestro Edmundo Vilani Cortes, nem era o Osmar ainda. O Bira, o Rubinho, falecido guitarrista, e o Miltinho, quartetão. Aí ele chegou pra eles e falou, ó, o ano que vem nós vamos voltar, tal, não sei o quê, vamos pedir um sopro, né? Trompete, saxo, o que for. Cada um vai atrás do seu, né? E na época, eu tinha 22 anos de idade, 23, 22, 23. Eu tocava música erudita, eu era flautista de orquestra e tal, e tava com um pezinho ali no pop, não é coisa, mas muito pouco. Começando a tocar sax, né? Já não era um grande saxofonista. Aliás, nunca fui, né? Modéstia é a sua. Não, é bom. E aí, o que aconteceu? Eu via o programa do Jô na televisão, na minha Telefunken. Telefunken! Ah, sensacional! Preto e branco ou colorido? Era preto e branco, mas eu botava aquela coisa que coloria, sabe? Botava o... Mentira! A cara era azul, o terno era amarelo e a calça era verde. E aí, eu tava sentado vendo o programa com a minha esposa, a Regina, grávida. E, pô, eu via o programa e falava, meu, que coisa linda, né, cara? Porque músico no Brasil é aquela coisa, né? Você não tem esperança nenhuma, né? Não tem segurança e tal. E eu falava, pô, olha que programa bacana, que trabalho legal. Porque você tem fundo de garantia 13º, férias, né? Plano de saúde, salário fixo. E tocando na televisão com o cara que é topo da cadeia alimentar, né, cara? No programa formador de opinião e tal. E no patrão, né? É, e outra... Tocando música instrumental. Mas sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca. Por quê? Porque todo mundo que trabalhava lá era da orquestra do Maestro Zezinho. Eu não sei se vocês, ouvintes, lembram, mas o Silvio Santos tem uma orquestra no SBT que toca o show de calor, o escola é a música. Esses programas tinham uma orquestra. E lá tinha os sopros, tinha o prequeté de sax, tinha o jericó de trompete e tal. Quando é que vinha pegar um cara como eu, 22 anos de idade, flautista? Nunca. Mas tá. E a minha mulher falava assim, Ederico, calma, sua vida vai mudar. Uma hora vai chegar a sua oportunidade e tal, não sei o que. Aí eu tava indo na escola de música, que você citou, que eu dava aula. Tava lá, o Maestro Edmundo te ligou. E eu já conheci o Maestro Edmundo, porque minha mãe, pianista e tal, já tinha essa ligação com maestros e tal. E aí eu falei, pô, o Maestro Edmundo me ligou? Mas o que ele quer, né? Aí eu liguei pra ele. E eu lembro do telefone até hoje, cara. Porque você não tinha celular ainda. Não, em 89. Ah, foi em 89, foi logo no começo. Ah, tá. Aqui a gente olha aqui as enciclopédias online, que você teria entrado em 92. Não, em 92 eu já tava rico, famoso, lindo, cheiroso. Já era o comentarista de assuntos aleatórios. É, exatamente. Aí eu liguei pra ele, 203-8808. Ô, Maestro Edmundo, tudo bem? Ô, Oderico, tudo bom? Como é que tá? Tá, não sei o quê. Aí você assiste o João 11,5? Eu falei, pô, maestro, assim, todo dia, né? Falei, então, o João tá pedindo um músico de sopro, que é aumentar o quarteto pra quinteto. Você toparia ir lá fazer um teste? Eu falei, óbvio. Isso era no fim do ano. Aí, tá, então vai passar Natal, Ano Novo e tal? Quando chegar eu te aviso. Falei, tá bom. Aí passou Natal, Ano Novo e tal, não sei o quê. Ele me ligou, falou, Oderico, segunda-feira. Aí eu passei o fim de semana. Puta, que legal. Ah, fazer o teste, né? Pô, João 11,5, que honra, tal, não sei o quê. Segunda-feira estourou a bolsa da minha mulher. Ela acordou, estourou a bolsa. Peguei aquela sacolinha de primeiros socorros de maternidade, né? Que a gente já tinha montado e levei ela pro hospital. Cheguei no hospital, entreguei a minha esposa ao médico, o doutor Bento de Toledo Rodovalho, meu querido amigo Bentão. Falei, Bentão, tô indo, ó, tô deixando a ré aí, tô indo fazer o teste no SBT pro João 11,6. É, eu sabia, tava na cara. Eu falei, não, cara, eu vou fazer o teste. Não é que eu vou entrar no programa. E eu pensando que o teste era tipo aquela fila do Bozo, sabe? Quinze caras esperando pra ter a sorte. Igual teve no filme, na do Bozo. É, exatamente. Mas não, cara, eu cheguei lá, não tinha ninguém, cara. Só tinha eu. Aí eu fui recebido e tal, comecei a entender mais ou menos o que era o esquema e tal. E já começaram, né? Vindo com trena pra ver roupa, medir terno. Eu falei, nossa, cara, que doideira. E gravei, entre aspas, três programas. Aí acabou a noite e tal. Veio pra mim a Adiléia Frati, que era diretora, todos, né? O Elton Marques, Max Nunes, o próprio Jô, desceu, o Willen. Pô, que legal, bacana. Aí o Jô entrou e falou assim, pros outros músicos, né? Olha, eu não sei se vocês foram atrás dos amigos de vocês, mas pode cancelar, porque eu vou contratar esse menino. Olha, que legal. Esse menino era eu. Aí eu falei, pô, Jô, que legal, cara. Então é o seguinte, só obrigado. Só que eu tô na correria, que eu vou precisar sair, porque a minha mulher tá dando a luz. Aí o Jô olhou pra mim e falou assim, mas como é assim? Eu falei, é, meu, eu vim gravar e deixei minha mulher no hospital. Aí, cara, ele ficou, deu uma coisa, cara. Eu falei, pô, obrigado, cara, que legal, que bom, eu tô indo embora, tchau. Aí meu filho nasceu no mesmo dia, cara. Meu filho nasceu no dia que eu entrei no programa do Jô, foi o dia do nascimento do Felipe. Que dia é? 7 de março, 8 de março, né? Ele nasceu na madrugada do dia 8 de março. De 89. De 90. Ah, já em 90. Nossa, que fantástico. Só respondendo pro nosso ouvinte aqui, o Bira morreu em 2019, né? Dia 12... 22 de dezembro. 22 de dezembro de 2019. É, exatamente. O Bira já nos deixou, o Rubinho tinha... O Rubinho já morreu em 99, já tinha morrido. Que aí virou cesteto, né? Que aí depois entrou o Tomate no lugar dele e o Chiquinho Oliveira de trompete. Isso, e aí vocês foram todos pra Globo junto com o Jô. Exatamente. E aí quando surgiu, Derico, bom, você conheceu o Jô nesse dia? Exatamente. Você não o conhecia? Não, não fazia ideia de quem ele era. E aí esse cartão... Quer dizer, não fazia ideia de quem ele era, sim. Eu via os programas dele e tal, mas eu nunca tinha conversado com ele, né? E esse cartão de visitas do filho nascendo e com a apresentação que você fez? Mudou a vida da gente. Amizade na hora. É, exatamente. Eu não sei porquê... Quer dizer, eu não sei porquê. Acredito eu que ele tenha percebido o comprometimento meu com relação à profissão, com relação às coisas, né? Porque você deixa a esposa numa maternidade pra fazer um teste e fala, ó, valeu, eu não vou fazer esse teste, eu vou ficar com a minha mulher, né? Sim. Mas ele sentiu que ali ele tinha uma pessoa que seria a parceira dele. Olha só. Bom, a gente vai direto até o repórter da CBN, depois você vai voltar. Muito obrigado. Obrigado pela sua parceria e pela oportunidade de poder falar. Ah, eu te peguei de surpresa, né, Derico? Mas você sabe que... Eu tava comentando isso na abertura do programa. Sexta-feira a gente te procurou em todos os programas aqui. Cara, que doideira. E você tava em Londrina dando curso, você entrou na TV Globo, na Globo News... Na Globo News Fantástico, na Patrícia Poeta, eu fiz tudo que foi possível fazer, cara. E aí eu tava com o Berenguel agora, eu pedi desculpa pra ele, cara, porque eu não conseguia atender todo mundo, cara. Não era muito louco. Mas aqui a gente sabe que a terça-feira é sua, né? E a última vez que você veio, um ouvinte pediu, né, pra gente dar uma repassada na carreira do Derico. E, claro que, assim, a gente vê que você não fica incomodado de, entre aspas, ser uma escada do Jô. Não, você é um parceiro do Jô, né? De jeito nenhum. Primeiro porque isso não é pejorativo. Pelo contrário. É um privilégio. Mas você ganhou luz própria lá, né? Tanto que não só era o instrumentista, como o comentarista de assuntos aleatórios. E tem gente que pensa, que vê, assim, até por algumas entrevistas, que o Jô era uma pessoa arrogante. De jeito nenhum. Ele é bem humilde, né? Ele foi uma pessoa de um coração enorme, cara. Generoso, autêntico, simpático, gracioso, né? Ele tinha uma elegância nas condutas que ele tinha com as pessoas, nos assuntos que ele abordava, nas atitudes que ele tomava. Ele sempre foi uma pessoa muito carismática. E com a gente, ele era de uma doçura, cara. Era incrível. Ah, pô, acordou um dia com a pá virada. Isso eu acordo, você acorda, todo mundo acorda. Mas no comum, no cotidiano, era uma pessoa de um astral absurdo. Ele levantava o astral da gente, cara. Era incrível. O Derico, eu vou fazer, então, o repórter CBN... Não, Dileuza, porque o ar-condicionado está numa boa. As madeixas do Derico não estão balançando ao vento. Ao vento? Ao vento. Quem diria que ela ia falar de um careca assim, hein? Pois é. E, claro, Derico, hoje é uma homenagem ao Jô. Sempre que você vem aqui, a gente brinca, né? Com os repórteres e tal. Não com as notícias, mas com os repórteres. Hoje eu vou guardar você para a gente falar de Jô Soares e trazer música de Jô Soares. Vai ser um prazer. No último bloco do programa. Desde já eu quero te agradecer. Eu que agradeço. A gente vai continuar conversando, obviamente, hoje... Digo aos ouvintes todos que, para mim, está sendo uma surpresa. Eu não esperava que ia rolar isso hoje. Você está me surpreendendo. É... Como é que fala? É o arquivo confidencial, bicho! Jô, eita! Se vira nos trinta! Dá, mas a gente resolveu ter essa ideia, já que tem a tua presença aqui. Muito legal. Porque, primeiro, que você é a cara desse programa. E, segundo, que a gente tem que... As homenagens para o Jô vão para você também. Porque ele faz muito parte da nossa vida, né? Muito obrigado. Vamos para o repórter CBN. Então, Derico, volta durante o programa aqui. Gomid, Vladimir, fiquem tranquilos que ele não vai zoar ninguém hoje. Ah! Isso!